E tudo? Sim, certo. Você é a pessoa que está se empolgando por fazer isso, cara. Eu estou pegando meu dinheiro na rua. Eu estou direto, filho. Eu estou cool. Você é cool? Cool, o que? Slingir doping? Sim, certo. Whatever, homi. Sim, homi. Isso é o espetáculo aqui. O jovem Simeon não é burro. Mano, dê seu ass em mim. Dê seu ass, filho. Eu estou sempre tentando bossar alguém. Vamos. Vamos. Um Michi, um Michi. Um Michi. Um Michi. Boa noite. Radio Yoshi reportando-se. Com os roubacocheis. Cielos. A calabaza não alcanza por um desses. Mano, eu quero esse. Vamos outro. Apenas so fácil de fazer um carroWow e começou. Um carro roubado. Um carro roubado. Não precisa zus pra dar nada iguali na porta. E aí, aqui um vídeo mais, esse é a 5. E aí, se você precisar de um pouco de bê, eu posso te acolhar com o jb's tow truck, não tem mais glamour, mas tem mais dinheiro que ser feito. Então ele e Tanya pode beber um crack em paz? Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Em GTA V. Yeah, vamos lá. Let's go Sweet home Home sweet Around the world We are filming shit here, huh? We're in Hollywood Ah, it's so calm You ain't even testing me Yeah, yeah, yeah Oh, shit Hey, watch out Woo You gotta watch out, fool Nada, nothing Nothing, old car Woo You wanna get whips like this? You gotta stay on your grid 9 Nigga ain't too some time over nickels and dimes I stick to repos, dawg I'm schooling your ass, boy Whatever you say Hang him right there All right Shut up, nigga We're going left into this parking lot This is final round, man Keep up, homie Breaking, 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 breaking Breaking car, man I'm sorry I'ma make a withdraw, homie You dumb motherfucker That's the Union Depository Hit the F5 Breaking my car, man What you going to do? What you going slow up the road for, dawg? Move over so the traffic can flow through Whatever, nigga I'll let something flow through your ass Dawg, I ain't too sure that joke works, dawg Oh, shit Oh, shit, the one time Be cool, fool We got the paperwork Whatever, you explain that shit I'll see you at the dealership Explain that shit, my ass Perdido la policía, man Perdido la policía, man Perdido la policía, man Perdido la policía, man You gotta watch out, fool Slick will work This is where they have that That's where they have this Don't forget the LFPD All over, sir There you go No, it's not like the car Eu vou colocar o carro E a polícia Perdemos a os percos O que é isso? O que é isso? Porque eles não se apuram Pijama em Franklin É meu pocket Onde é meu nique? Ninguém me tocou Não, não, não estou chamando ninguém Eu quero dizer... N-word Isso não é legal, cara Eu não vejo isso Esse cara aqui Ele é um negócio internacional Um multicultural Isso eu não poderia ter falado melhor Eu mesmo Ah Mas, sério Talvez ele não é um racista Mas eu não acho que ele é suficiente para um carro como esse Espere um segundo Esse cara aqui? Ele? Ele é um carro Isso é um carro verdadeiro Eu acho que você está certo, Lamar Você recebe uma taxa Eu entendo O dinheiro é um problema O dinheiro não é um problema O dinheiro é um problema Senhor? Seis de verdadeiro autóro de Franklin Seis de verdadeiro autóro de Franklin O verdadeiro autóro de Franklin A chica, a catica, a velhica Mañana eu vou para Tijuana temprano e passo por Baja California e baixo para Pachuca Man, s***, é bom estar em casa Sweet home Se me amarei porque eu sou hermoso, n*** Talvez você tenha ridido do cabelo de cabelo de jia-jia Tira algumas t****s na sua t*** Oh, melhor ainda, talvez a Tanisha se chamará a seu c***** Se ela vai parar de f****** Talvez esta t*** vai amar a tua t*** N*** Tinha o pelo largo, rasura-te De volta a casa, papi Eu estava no telefone, garoto, não estarei ouvindo-se! Verdadeiro! Uma mulher em suas mãos e um tigre em suas mãos. Uma mulher relaxando em seu filho. Oh, meu Deus! O que foi isso? Vem cámaras, um rato GTA. Nos vemos mais amanhã. Anda para lá, anda para lá. Que mira, bobo. Anda para lá. Rádio Yoshi FM. Se vai vestir, camarada. Nos vemos. Ya saben. Subo vídeo a veces, a veces no subo nada. Nos vemos. Hasta la próxima.